Versus Aloysio O gatão Cachorro islâmico Gatão Mel Versus Aloysio Vai lá tenta morder ele Ele não gosta Ele gosta de que o Mel esteja Vulnerável em um campo aberto Pra ele poder ir lá morder Quando o Mel se protege Ele só pode encarar o gato pela frente Olha lá Meu Deus esses dois Meu Deus esses dois Música